Eu me entreguei de corpo e alma pra você Foi nas suas mãos que eu deixei a minha vida Sei que nada, nem ninguém vai poder nos separar Só você, só você me deu tantos motivos pra eu te amar Me encontrou perdido e sem motivação Me aceitou do jeito que eu estava mesmo assim Me invadiu o coração e já faz parte de mim É por isso que eu te amo tanto assim Te amo, te amo, te amo Não dá pra esconder Não dá, não dá Eu preciso, eu preciso tanto de você Te amo, te amo, te amo Não dá Não dá pra esconder Não dá, não dá Eu vou gritar pra todo mundo que esse amor é pra Eu vou gritar Eu vou gritar pra todo mundo que esse amor é pra valer Eu vou gritar pra todo mundo que esse amor é pra valer Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Não dá Não dá pra esconder Não dá pra esconder Não dá pra esconder Eu vou gritar pra todo mundo que esse amor é pra valer Eu vou gritar pra todo mundo que esse amor é pra valer É mesmo?